A pessoa com deficiência pode ter o auxílio de um ajudante na hora de votar. O último levantamento do IBGE aponta que apenas 5% das sessões eleitorais tem acessibilidade. Luísa vota na mesma rua onde mora. As dificuldades são muitas. Calçadas ocupadas por carros e ainda sem rampas e sem conservação. Obstáculos que não a impedem de exercer sua cidadania. As zonas eleitorais precisam melhorar de fato o espaço físico, a questão da acessibilidade para toda e qualquer tipo de pessoa com deficiência e até mesmo idoso. Quem não enxerga pode votar pelo sistema de voz acoplado à urna eletrônica.